Ainda ontem foi realizada uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Essa reunião foi convocada pelo Brasil, que preside o Conselho temporariamente. Após o encontro, não houve declarações. Mas hoje de manhã, o Itamaraty publicou uma nota sobre a reunião, informando que o Brasil reforçou com os envolvidos na guerra que ambas as partes devem cessar a violência com os civis e cumprir as obrigações diante do direito internacional e humanitário. Além disso, o Brasil pediu que haja um esforço para que se alcance a paz na região. O governo brasileiro não classifica o Hamas como um grupo terrorista. Esse entendimento remonta a mandatos, não é de agora, e segue o mesmo entendimento da ONU. O Brasil defende que o Estado palestino conviva em paz e segurança com Israel e que ambos coexistam de maneira economicamente viável dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas. No entanto, outros países têm entendimentos distintos, o que deixa o mundo todo apreensivo. Nesse sentido, dois países são protagonistas, o Irã e os Estados Unidos. O Irã porque, assim como o Hamas, não reconhece a legitimidade do território israelense. Já os Estados Unidos apoia Israel e fornece armamento para o país há décadas. A erupção bélica no Oriente Médio trouxe à tona mais um embate político, dessa vez entre velhos rivais, os Estados Unidos e o Irã. O motivo é que o país do Oriente Médio foi um dos primeiros a manifestar apoio à ação do Hamas. O presidente iraniano, Hebrahim Rais, afirmou ontem, no dia 8 de outubro, que o regime sionista e seus apoiadores devem ser responsabilizados nessa questão, fazendo uma alusão aos exercícios militares de Israel contra o povo palestino. A fala repercutiu de maneira negativa no Ocidente e trouxe à tona uma intervenção externa ao conflito. O The Wall Street Journal, imprensa norte-americana, publicou que o Teherã ajudou a planejar a ofensiva. De acordo com membros do Hamas e do Hezbollah, ouvidos pelo jornal, a guarda revolucionária iraniana aprovou o ataque durante um encontro em Beirute, no último dia 2 de outubro, e o planejamento estaria sendo feito desde agosto. Após a publicação e uma forte pressão ocidental sobre o caso, o governo do Irã negou ter ajudado a planejar o ataque contra Israel. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani, afirmou durante coletiva que não teria o porquê ajudar, já que, em suas palavras, a resistência da nação palestina tem a capacidade, a força e a vontade necessária para se defender, proteger sua nação e tentar recuperar direitos perdidos. Pelo lado norte-americano, a Casa Branca disse que é muito cedo para dizer se o Irã está diretamente envolvido, mas ressaltou que não há dúvidas de que o Hamas foi financiado, equipado e armado também pela República Islâmica. O governo dos Estados Unidos, que também tem sofrido pressões internas sobre essa crise, não demorou para dar uma resposta principalmente para a sua população, já que agora a guerra no Oriente Médio também é pauta para a corrida eleitoral. O país, comandado por Joe Biden, vai enviar um grupo de porta-aviões de ataque para o leste do mar Mediterrâneo e fornecerá munição e outros equipamentos para ajudar Israel. A ajuda vem em um momento estratégico, já que as autoridades norte-americanas esperam que o governo israelense lance uma incursão terrestre na faixa de Gaza entre 24 e 48 horas. Os movimentos externos que circulam o conflito só escancaram ainda mais a situação política em que o mundo se encontra, deixando povos de ambos os lados desnorteados e sem perspectiva de melhora.